A videoaula de hoje é sobre as memórias do computador. As memórias do computador, de modo geral, são divididas em memória principal e auxiliar. A memória principal tem uma divisão, ou melhor, uma subdivisão. Uma parte dela é conhecida como memória RAM e a outra parte é conhecida como memória ROM. E a memória auxiliar? Podemos citar como exemplo os disquetes, que hoje em dia nem se trabalha mais com isso. O disco rígido, também conhecido como HD, hard disk, o CD, o pendrive. Opa, pendrive? É. Muitos dizem que pendrive não é uma memória auxiliar, e sim um dispositivo que aciona a memória. Na realidade, a memória é conhecida como memória flash. Alguns conhecem como memória flash. Bom, tudo bem. Independente disso, é bom que a gente saiba. Alguns consideram o pendrive como memória, mas, na realidade, a memoriazinha é um circuitozinho que fica dentro do pendrive. As memórias auxiliares são meios auxiliares de armazenamento, também chamadas de memórias secundárias, usadas para armazenar os programas e os trabalhos criados pelo usuário, como documentos, tabelas, apresentações, fotografias, filmes, etc. Então, aqui nós estamos vendo o desenhozinho de um disquete, coisa que hoje em dia não se trabalha mais. Esse aqui é o desenhozinho de um CD. E aqui a gente tem o desenho de um disco rígido aberto. Quer dizer, na realidade, o disco fica dentro dessa unidade aqui. O disco rígido fica dentro da unidade que o aciona. Então, o disquete, o CD, o disco rígido, a memoriazinha lá do pendrive, são chamados de meios auxiliares de armazenamento. São meios auxiliares de armazenamento. Agora, vamos falar um pouquinho, um pouquinho mais sobre a memória principal. Então, a memória principal, como o próprio nome diz, é o principal meio de armazenamento de dados. Nela, ficam armazenados o sistema operacional, os aplicativos e os trabalhos que são criados pelo próprio usuário, como desenhos, textos, tabelas, etc. Porém, como eu já havia dito, nós temos aqui uma divisão. A memória RAM é uma parte da memória principal, onde podemos depositar e acessar informações, desde que o computador esteja ligado. E a memória ROM? Afinal de contas, que história é essa de memória ROM? A memória ROM é uma memória somente de leitura, cujas informações já vêm gravadas de fábrica. Então, na realidade, a princípio, vamos dizer assim, nós não gravamos nada no circuito de memória ROM. Já vem com informações gravadas de fábrica. No caso da memória RAM, não. É diferente. Vamos ver o esquema da memória RAM. Temos o sistema operacional, o exemplo Windows. Junto ao sistema operacional, o aplicativo que você está usando, por exemplo, você está lá digitando um texto. Então, você vai usar um aplicativo para processamento de texto. Além do texto que está sendo digitado, o seu documento. Então, na sua memória principal, você tem o sistema operacional, o aplicativo, e o textinho que você está trabalhando lá, o seu documento. Dependendo, é claro, do espaço de memória, você, de repente, pode ter ainda uma área livre. Mas essa questão de espaço, isso vai ser discutido depois de uma outra aula. Como observação, eu coloquei aqui que o conteúdo fica armazenado temporariamente nessa memória. Ao desligar o computador, todo o conteúdo é apagado. Então, se você desligar o equipamento, tudo que está lá na memória RAM é perdido. Mas, para você não perder esses dados que estão armazenados na memória RAM, para você não perder o seu trabalho, o seu texto, o que você vai fazer? Você vai salvar. E o que significa salvar? Salvar é o ato de pegar o que você criou, que está lá armazenado na memória RAM, e guardar no meio seguro de armazenamento. Exemplo, o disco rígido. O disco rígido é um meio seguro de armazenamento. Agora, uma vez gravado no disco, vamos supor que no dia seguinte você quer pegar aquele mesmo trabalho para continuar mexendo nele, fazendo alterações. Você digitou um texto que tem lá três páginas, mas ainda está faltando mais páginas para digitar. O que você tem que fazer? Aí, no dia seguinte, você vai abrir o seu texto para poder fazer as alterações necessárias, e depois disso você vai salvar novamente. Ok? É isso aí. Bom, isso foi uma pequena parte sobre memórias do computador. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.